E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos dar pra vocês uma série BO5 que foi feita pelo torneio de times da host o torneio interno de grupos da host no qual nós temos quatro times com quatro players e 12 reservas cada lutando pelo título de melhor os times tiveram mestre platina e diamante ou seja foi uma festa completa para mostrar a força da host e o evento que só da host aí fique à vontade curta o jogaço e conheça os jogadores da host também e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto